Olá, estamos iniciando Mulheres em Ação. Berenice Belato, você vai adorar conhecer esse trabalho. A Berenice que está sempre incentivando, valorizando o papel da mulher na sociedade brasileira. Nós viemos a uma comunidade da Zona Norte para conhecer um trabalho muito bacana que visa atirar jovens, crianças das ruas. Não que eles estejam, eles têm suas famílias, mas aqui eles encontram lazer, eles encontram aconchego, alimentação e isso ajuda bastante. Quem vai nos apresentar esse trabalho é a Lucilene Isabel, que mora aqui pertinho e que atua de uma maneira muito significativa nesse trabalho. Olá, tudo bem? Tudo bom, eu gostaria de agradecer a equipe, principalmente você, Berenice, que no dia que você fez a entrevista, você falou, vamos lá conhecer a comunidade. Então, obrigado por essa oportunidade. Nós aqui, como pessoas que moram aqui na nossa comunidade, agradecemos a sua atenção. Aqui é um lugar onde os nossos jovens e adolescentes fazem um esporte, que é o futebol, tanto homens como mulheres. E a gente se preocupa em tirar as nossas crianças da rua para não ter nenhum envolvimento com droga. Inclusive, há um tempo atrás, foi feita uma filmagem aqui de uma outra emissora, apresentando um rapaz que era viciado em droga. Então, assim, através desse trabalho que nós estamos fazendo aqui, a gente está conseguindo tirar essa turminha, diga ou não, à droga. Aliás, essa pessoa, esse jovem a quem ela se refere, é conhecido como 13. Neste momento, se encontra em tratamento. E nós estamos, assim, numa torcida muito grande, porque ele é muito talentoso, numa torcida muito grande para que ele vença, né? E, infelizmente, hoje está chovendo, então a gente não vai poder mostrar a garotada, mas este é o campo, é o campo que eu diria, assim, de realização de alguns sonhos, né? Parodiando o filme. Isso, é um campo que, infelizmente, as nossas condições não deixaram a gente estar melhorando ele. Mas, assim, existe uma turma aqui, uma equipe que se preocupa em estar cuidando desses meninos, ensinando esses meninos. E a gente gostaria de estar mostrando para vocês como é esse campo, nas nossas limitações aqui da nossa comunidade, como é o nosso campo onde pessoas que estão comprometidas, né? Com a nossa causa, estão fazendo esse trabalho aqui de esportes. E está dando até uma oportunidade, que tem uma pessoa lá dentro, que vai falar de um dos meninos daqui, que estão fora aqui do Brasil, fazendo um trabalho bem legal no esporte de futebol. Então, esse trabalho é todo voluntário, e há várias pessoas nesse projeto, que, aliás, se chama Pelé, não é? Isso, é uma... o rapaz que é o fundador é o Pelé. E nós temos também a dona Anika, que é a mãe de todos aqui, né? Ela fica com a competência. Desculpa. Desculpa. Vamos conhecer, então? Você vai nos apresentar a dona Anika. Vamos conhecer essa figura especial na vida desses meninos. Então, vamos lá. Aqui estamos, então, para mostrar várias pessoas que fazem a diferença na vida de muitas outras pessoas. Prometemos, vamos conhecer a dona Anika. A dona Anika, que é responsável pela alimentação dessa garotada. A dona Anika, que há tanto tempo faz o rango da meninada, não é, dona Anika? Há quanto tempo? Dez anos que eu estou aqui junto, aqui na comunidade, né? Como é que começou? Como é que a senhora veio parar aqui? Olha, eu... Quando eu comecei aqui, eu tomava conta de uma senhora de idade, né? Aí ela faleceu, e aí eu passei por aqui, aí entrei aqui, e aí conversei com... Aqui, e estou aqui até hoje, né? Eu soube que a senhora nem mora mais aqui pertinho, que vem todo sábado só realmente para fazer esse trabalho voluntário. Só. Todo sábado eu estou aqui, né? E largo lá a minha casa com o meu marido, meu filho, né? Fica lá e eu venho. Estou aqui, não perco. O que tipo de prazer isso traz para a senhora? Que tipo de coisa traz para a sua vida? Ah, para mim traz coisa boa, né? É que a gente poder ajudar, para mim é bom demais. Eu faço com amor e carinho, não tenho preguiça, né? Cuido muito bem da turma, das crianças, e assim. É isso aí, mulheres em ação fazendo a diferença realmente neste mundo. E tem homens em ação fazendo muita diferença também, né? O senhor Dino, por exemplo, que é um diretor aqui desse projeto, e que tem muita história interessante para contar. Seu Dino, muito prazer recebê-lo. É um prazer todo nosso aqui, né? Toda a comunidade, a rapaziada aqui. Qual a importância? Eu vejo que tudo gira muito em torno do futebol aqui, né? Qual a importância do futebol na formação do caráter dessa meninada? Olha, a formação maior, como está aqui do meu lado aqui, o Paulo Franco Pelé, que tantos anos lida com a molecada. O futebol, como se diz, né? Está ali o início da rapaziada dessa molecada aqui. Não só essa menina está aqui, porque os pais deles passaram por nós aqui, é pai, é filho. Então tem aquilo que você falou, né? Qual a finalidade? A finalidade é tudo isso daqui. Quando eles estão aqui, eles não estão na esquina, não estão na porta de bar, não estão tendo aquele pensamento que não deve ter. positivo. Então é isso que nós fazemos aqui. Nós trabalhamos também com toda a molecada aqui a respeito de droga, de bebida, e todas essas coisas aqui. Nós conversamos muito com eles, vem com a saca de Jesus também. E é isso que a gente pode ajudar. É um projeto que leva o nome do seu fundador, um Pelé de verdade, um Pelé que trabalha aqui na raça com esta garotada que faz esse trabalho maravilhoso. Você que fundou isso, Pelé. Vou te apresentar esse Pelé maravilhoso. Foi o fundador do projeto que foi eu. Começou comigo. Já desde uns 35 anos, a gente está nessa batalha para tirar as crianças da rua. Por que você pensou em fazer isso? O que aconteceu que você falou, eu vou trabalhar para tirar essa meninada da rua? Você já começou com a minha mãe, por causa do pastor Eli também, que eu fazia isso desde criança. A gente já faz esse trabalho voluntário, já faz tempo. Antes do governo fazer, a gente já fazia esse trabalho voluntário. Que bacana o que ele falou. Começou com a mãe dele, mais uma mulher em ação. O que importa é o ser humano em ação, vencendo barreiras e ajudando outras pessoas a vencer. Mas nós temos uns meninos lindos, uns meninos sorridentes, cativantes, com quem a gente também vai conversar já já e saber das mulheres na vida deles. A gente já volta então. Até já. Tchau, tchau.